E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo. Você tem tudo o que você precisa. Isenção de PVA, ICMS, IPI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo no lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. E aí, meu amigo PCD, espero que você esteja muito bem, que Deus abençoe você, sua vida e seus planos. Eu sou o Nelson, esse daqui é o canal Mundo Alto, onde falamos tudo sobre PCD, carros pra PCD, inclusive preço. E esse mês a Hyundai surpreendeu, né? Na verdade, um mês ela surpreende, um mês ela decepciona, outro mês ela surpreende de novo. De novo, ela devolve bônus de montadora para toda a linha aí dos carros com isenção de IPI, inclusive o Creta. Teve no mês atrasado, mês passado perdeu, voltou agora desse mês. Vamos ver, né, dona Hyundai? Tem que manter esse bônus aí, porque o PCD pede o carro e demora alguns meses pra chegar esse carro. Você não tem a brota de entrega. Então, põe o bônus no mês, tira outro mês, põe no outro mês, não dá. Tem que colocar e tem que manter o bônus pra quem é PCD. Bom, dica dada aí pra Hyundai pra manter o bônus. Sim, a linha do Creta está todas com bônus de montadora e isenção de IPI. Inclusive a versão antiga ainda que existe, do Active, né? O carro, o Creta antigo e as versões novas, aquelas versões com design diferenciado, tem preço interessante pra você nesse mês de outubro. Eu sei que você tá curioso, falando, Nelson, você já falou muito, mostra logo esse preço. Então eu convido você agora pra vir pra tabela conhecer comigo. O caminho mais barato e seguro de realizar o seu sonho passa pela C-Geral Consórcios, que é representante Porto Seguro. E agora no mês de agosto, condição especial pra você que tem o sonho daquele carro ou daquela casa. Meia parcela no mês de agosto e também possibilidade de lance de 30% do próprio crédito. Algumas simulações pra você ver. Carro de R$92.500 com parcelas de R$720 por mês. Mas se você quer aquele SUV de R$150 mil, você paga parcelas de R$1.036 por mês. Tá pensando naquela chacra, naquele terreno? R$280 mil com parcelas de R$952 mensais. E olha só, se for lá e disser que fechou o consórcio, viu aqui na canal Mundo Alto, pagamos a primeira parcela pra você. E você já tá vendo aqui na tabela que eu tô mostrando pra você o Creta Action 1.6 automático. Preço público desse carro, você já vê que é de R$116.990. É o design antigo do Creta, mas que ainda está em linha pela Hyundai. Ela te oferece uma isenção de IPI e um bônus de montadora. O preço que o PCD vai pagar é de R$98.692 e ele vai obter o desconto de R$18.298. A motorização é o excelente motor 1.6 aspirado da Hyundai, que vai render 130 cavalos e 16.5 kg de torque. Esse motor é um 4 cilindros em linha, tem um câmbio automático de 6 velocidades, direção elétrica, ar-condicionado, não tem multimídia, apenas um rádio com Bluetooth, o porta-malas tem um bom espaço, que são de 431 litros de capacidade, rodas de liga leve de 16 polegadas, airbags frontais e controle de tração e estabilidade. Temos também outras versões desse carro, né? Agora com a versão nova. A primeira versão disponível é a versão Comfort 1.0 TGDI automático. O preço público dessa versão 1.0 turbo é de R$135.890, mas para a PCD a Hyundai esse mês dá a isenção de IPI e o bônus de montadora. O preço final sai para a PCD no R$118.224,00 e o desconto é de R$17.666,00. Por sua vez, esse Creta TGDI tem um motor 1.0 turbo de 3 cilindros, de 120 cavalos de potência e 17.5 kg de torque. O câmbio é do tipo automático, convencional com conversor de torque, de 6 velocidades. Direção elétrica, ar-condicionado e multimídia de 8 polegadas. A porta-mala tem 422 litros e as rodas são de 16 polegadas. Em questão de airbags, vem com 6, 2 frontais, laterais e traseiros, controle de tração e estabilidade, DRL em LED e câmera de ré. Essa versão Comfort tem depois, para substituir ela, a versão Limited, que é um pouco mais completa, você já vê pela foto as rodas diferentes. O preço público sugerido pela Hyundai é de R$147.890,00. Para a pessoa com deficiência, a Hyundai fornece a isenção de IPI e dá um bônus de montadora. O preço cai para R$128.664,00 e você tem R$19.226,00 de desconto. A motorização é a mesma. O que vai mudar é que essa versão Limited, o ar-condicionado se torna digital. As rodas de liga leve se tornam de 17 polegadas e ele já vem com chave do tipo presencial. A versão Platinum é uma das versões mais completas, com o motor 1.0. Tem o preço público divulgado pela Hyundai de R$158.890,00 em outubro. Para a PCD, também entra nessa onda de isenção de IPI e bônus de montadora. O bônus agora, o desconto total, é de R$20.656,00. E a pessoa com deficiência paga o preço de R$138.234,00. Tudo aquilo que as outras versões tinham na motorização, mas acrescenta a multimídia de 10.25 polegadas. Além disso, ela ganha também o painel digital de 7 polegadas. O cluster não é mais de ponteiro, é um painel digital. Bancos em couro sintético na cor marrom. Câmera de ponto cego nos retrovisores. Carregador de celular por indução. E câmera de 360 graus. Câmera de estacionamento 360 graus para ajudar você nas manobras. A Platinum vem bem mais completa que as outras versões. Mas não termina por aí, não. Para quem gosta de um carro com design mais esportivo, tem a versão N-Line 1.0 TGDI. Ela é uma versão Platinum um pouco mais apimentada na questão de design e acabamento. Preço também apimenta um pouco mais. Ela custa R$ 174.090,00. E quem é PCD paga R$ 151.458,00, utilizando a isenção de IPI e o bônus de montadora. O desconto sobe, são R$ 22.632,00 de desconto. Tudo o que você tinha na versão Platinum você tem aqui. As rodas são 17 polegadas, porém mudam o design. O que ela ganha é teto solar panorâmico. E os sistemas de segurança como frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa e banco do motorista com ventilação. Para dias quentes aqui no Brasil, isso daí faz grande falta, faz grande diferença. A versão mais completa, top premium desse carro é a Ultimate, que muda a motorização. Agora é 2.0 aspirado automático. Preço público é bem parecido com o do N-Line, R$ 179.890,00. Tem também isenção de IPI e o desconto de fábrica. O PCD paga R$ 151.755,00 e vai ter o desconto total de R$ 28.135,00. O que muda é a motorização, que agora é a aspirada 2.0, que tem 157 cv de potência e 20.6 kg de torque. O câmbio é também o automático. Ela é bem completa, tem chave presencial, carregador por indução, alerta de ponto cego, teto solar panorâmico e todos os sistemas que você encontra na N-Line. E são todas essas opções disponíveis para PCD na Hyundai concreta. Bom, tomara que a Hyundai mantenha essa política de isenção de IPI e bônus de montadora por mais tempo. Pelo menos até que venha aí a grande mudança da isenção de CMS, teto de CMS, e pelo menos a versão de entrada, aquele antigo, tenha todas as isenções. Espero ter ajudado vocês com essa informação. Eu sou Nelson, esse daqui é o Canal Mundo Alto. Tchau! Tchau!